Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Aquela linda salva de palmas Queridos, Deus tem sido maravilhoso Em nos mostrar a verdade E aquelas pessoas que pegam a revelação de Deus E acreditam nela E andam segundo o que Deus diz Também tem tido maravilhas em sua vida Tem sido maravilhosas na sua ação na fé Deus não quer que nenhum de nós seja derrotado Por isso ele fala na palavra dele A respeito de pessoas que poderiam ter sido bem sucedidas E não foram Por causa de um detalhe pequeno Não respeitaram a revelação que ele dá Ele não vai ficar insistindo para sempre com a pessoa não Ele fala, ele mostra A pessoa se volta para trás, se recua Ele então não pode fazer nada Como nós vimos aqui hoje Lá, antes de começar o culto No segundo livro dos reis, capítulo 3 O filho de Acabe, o Jorão Depois que o pai morreu Ele começou a reinar E reinou 12 anos só Poder reinar 50, como era costume 40, 50, 60 Mas reinou só 12 anos E por quê? Porque ele fez o que era mal aos olhos do Senhor Porém não como o seu pai Nem como sua mãe, a Jezabel Porque tirou a estátua de Baal Que seu pai fizeram Que foi uma grande decisão Porque aquele ali era um marco Que a família Acabe, Acabe e Jezabel Tinha em Israel Colocaram uma estátua de Baal Para todo mundo adorar Mas o Elias, profeta da época Envergonhou a Baal E esse homem sentiu no coração Que aquilo não era bom Não basta só sentir Que uma coisa não é boa Tudo que a Bíblia condena Condenado para sempre será E nós não devemos colocar a mão no anátema Se o anátema se encontrar em nossa mão Nós podemos pagar uma conta cara E ele então Ao invés de continuar a reforma Então vamos destruir tudo que é do mal Vamos voltar só para o Deus Oculto ao Criador Mas aí ele começou a imitar os pecados de Jeruboão Está no versículo seguinte O filho de Nebate Que começou o reino de Israel Contudo aderiu aos pecados de Jeruboão O filho de Nebate Que fizeram pecar Israel Não se apartou deles Ele teve momentos Em que ele foi muito ajudado por Deus Por exemplo Logo a seguir Os moabitas vieram contra ele E ele então pediu que Josafá Rei de Israel Rei de Judá Viesse ajudá-lo E eles fizeram uma confederação e foram Mas se encontraram num deserto Onde não tinha água Então ali não tem jeito E como é que o soldado vai viver sem água? Não tem jeito, vai batalhar Aí chamaram o profeta Da época era o Eliseu O Eliseu só veio por causa Do rei Josafá de Judá Inclusive quando ele veio O Jotão tomou a dianteira E disse Não é por sua causa não Você deve procurar os deuses Do seu pai e da sua mãe Se não fosse o Jafá O que não viria Mas qual é o problema? É explicar Não tem água E o Eliseu diz assim Cavem buracos aqui Nesse terreno todo Porque assim diz o Senhor Amanhã isso aqui vai encher de água E eles acreditaram Fizeram os buracos Na manhã seguinte Sem que houvesse chuva Estava tudo cheio de água Ô missionário Como é que pode isso? Deus faz mágica? Não é mágica não Aquilo é real Se a terra Inclinar um pouquinho Para um lado Eu não sei se é para a direita Ou para a esquerda Eu sei que eu já li isso uma vez Dez graus O mundo enche de água Acaba a vida aqui E chega a inclinar Dez graus para o outro lado Não tem mais água Então Deus fez só Uma pequena inclinação E a água apareceu Naquele local Nosso Deus é perfeito E o Eliseu Não sabia disso Mas por revelação Então o ponto aqui São dois Primeiro que quando ele viu Aquele milagre Ele podia ter tomado A decisão Às vezes a pessoa Viu o filho curado Viu o pai curado Ele ou ela própria É curada Mas não toma a decisão certa Ele podia ter dito Deus obrigado Pela salvação Agora Israel Só vai servir ao Senhor Acabou essa batalha Eu vou ter uma batalha religiosa Que eu vou levar Todo o povo A tua presença Não fez Acontece a mesma coisa Conosco Missionário Ora pelo meu filho Ora pela minha filha E a gente ora E aquele que não tinha jeito É curado Mas a pessoa Não toma A verdadeira decisão Ele viu o milagre Inacreditável Inclusive Os moabitos Quando vieram Tomaram por outro lado Acharam que aquilo ali Era sangue Tinha morrido E tal E perderam a batalha Depois você lê O versículo seguinte Não é o caso aqui agora O caso é que Quando Deus faz algo A gente sabe que é Deus Meu irmão Ele quer fazer mais Ele podia ter mudado Aquele rei Ele podia ter sido Uma grande bênção Para o povo dele Mas foi Não agora Os pecados Do pai e da mãe Ele não quis Mas foi buscar Os pecados De Jeroboão Que fez dois Bezerros de ouro Para rivalizar Com Jerusalém E levou o povo De Israel Que a nação Em vez de ser dividida Em duas Israel Dez tribos E Judá Dois O Israel A prostituir-se mais Espiritualmente E perdeu E muitas vezes Nós perdemos Deus está nos dando Uma bênção E bênção grande A palavra está sendo Revelada Nós vimos aquela Operação missionária Se não fosse Deus Eu teria me acidentado Não estaria mais aqui A coisa foi muito séria Mas nós não prestamos Atenção nisso O milagre É o início De um ciclo Que nunca Vai ter fim Na sua vida Se você buscar A Deus Buscando Você vai encontrar O Senhor Daqui a pouco Eu tenho mais Palavra para você Mas eu quero ver O Fabiano Aqui agora Levando a gente Em uma daquelas Adorações gostosas Porque Jesus O Senhor é o dono Do meu coração Faz da minha vida Como é que é Essa canção Um lugar de adoração Tu és o verdadeiro Deus Essa música É tão bonita A missionária Já chorei tanto Na presença do Senhor Com ela Eu três da manhã Eu estava chorando Cantando ela Foi linda a consagração Da madrugada de hoje Estou igual japonês aqui Mas Mas valeu a pena Foi gostoso E eu queria que você Deixasse o Espírito Santo Te usar agora Então vamos aplaudir O Senhor Jesus Aleluia Diga isso com sinceridade Para Deus Que Ele é o teu Verdadeiro Deus Não há outro Como Ele Jamais haverá Aleluia Jesus Jesus Tu és o dono O dono do meu coração Face da minha vida Um lugar de adoração Tu és o meu verdadeiro E único Deus Tudo que eu tenho Tudo que tenho é teu Jesus Jesus Tu és o dono O dono do meu coração Fazer na minha vida Um lugar de adoração Tu és o meu verdadeiro Tu és o meu verdadeiro E único Deus Tudo que tenho é teu Jesus Sentir os teus braços Me envolvendo Tuas mãos Me tocando Como é bom Senhor Poder te adorar Me adorar E exaltar Me realizo Na tua presença Tu és o meu cântico A minha canção Viver ao teu lado E sentir teu abraço Fazem a alma Se purificar Tudo que tenho é teu Jesus Oh, vem nos tomar Em teus braços Senhor Hoje eu vou Me realizar E nas tuas águas Vou mergulhar E realize Na tua presença Tu és o meu cântico A minha canção Viver ao teu lado E sentir teu abraço Fazem a alma Se purificar Me realizo Na tua presença Tu és o meu cântico A minha canção Viver ao teu lado E sentir teu abraço Fazem a alma Se purificar Obrigado pela tua presença Sobre nós Jesus Aleluia Glória a Deus É gostoso né pessoal Andar com Deus tem coisa melhor Vamos para Deuteronômio 26 Esse já é o quarto culto Que eu estou falando Deixa eu lembrar o pessoal Que domingo agora Nós vamos fazer O quarto último culto Que nós estamos Numa campanha De doze domingos Em jejum Eu estou em jejum E o povo em jejum E se você ainda quer Participar dessa campanha Faltam quatro domingos só Esse agora Depois do dia 3 Já 10 17 de agosto E começa 7 horas da manhã 20 minutos antes Em nome do Senhor Jesus Aqui em Deuteronômio Nós já vimos Dois versículos E eu vou adiantar Bem hoje O Moisés Dando instrução Para o povo Israel Dizendo o seguinte E será que Quando entrares Na terra que o Senhor Teu Deus Te dará por herança E a possuíres E nela habitares Então tomarás Das primícias De todos os frutos Da terra Que trouxeres Da tua terra Que te dá O Senhor Teu Deus E as porá Num cesto Irás ao lugar Que escolher O Senhor Teu Deus Para lhe fazer Habitar O seu nome Nós vimos Que Deus É um doador E ele depois No versículo 2 Da terra Que te dá O Senhor Teu Deus Ele deu a terra Para eles Agora Tendo um doador É preciso ter Um recebedor Se você não se preparar Para receber a bênção Você vai perder Você vai ter Muita informação Que Deus é bom Que Deus faz isso Mas não vai Usufruir Do que Deus Quer lhe dar E ele quer lhe dar O que está lhe dando Hoje Ele está lhe dando Porque ele sabe O que vai acontecer A você Amanhã Depois da manhã Enquanto você estiver Aqui na terra Então segure Tudo que Deus Está falando Eles dariam Essas ofertas Das primícias Da terra E fariam Uma oração É nessa oração Que eu quero Que você vá agora É o versículo 7 Então Que ela é uma mensagem Muito grande Para nós Clamarás ao Senhor Deus de nossos pais E o Senhor Ouviu a nossa voz E atendeu Para a nossa miséria Para o nosso trabalho E para a nossa opressão Deus quer que você saiba Que eu saiba Que ele ouve A nossa voz Mas como missionário Se eu já cansei De pedir E Deus Não me deu Atenção Nós não Podemos orar Com a nossa Voz Natural Claro Que a natural É que Emite os sons Mas tem que ser Com aquela voz Que Deus nos dá Aquela orientação Da sua palavra Esse ouvir Aqui que Deus Está falando É atender Os nossos pedidos Mas ele só pode Ouvir Quando a voz Ela está permeada Pela fé Pois é a única Que agrada Ao Senhor Que consegue Chegar ao ouvido De Deus O homem Sem a unção De Deus Ele não tem Condições De contactar Com o seu Criador Ele cria Religiões Ele cria Doutrinas Formas E muitas delas Muito bonitas Em si mesmas Ricas de detalhes Mas que não tem Valor algum Quando a pessoa Ouve a palavra De Deus É o caso De Jotão O Elias Pregou Não sei se ele Estava do lado do pai Mas ele ficou sabendo O que aconteceu A mãe dele Sustentava 450 profetas De Baal E 400 Pós-ídolo E no outro dia Não tinha mais ninguém Porque todos eles Foram mortos Mas o que aconteceu Foi a notícia O Elias desafiou Mas 850 profetas Foi Desceu o fogo Desceu E os profetas Não pediram fogo a Baal Pediram E por que que Baal não deu Porque Baal não é Deus Baal foi humilhado Elias humilhou ele E só o Senhor É Deus E ele então Colocou no coração Iluminou o coração dele Quando ele assumiu O reinado Destruiu Essa imagem O pai dele E a mãe Perversos Mesmo vendo Deus operar Não destruíram Continuaram Continuando esse culto Destruam Mas ele não ouviu tudo Meu irmão É preciso ouvir Tudo que Deus Está falando Aquilo que lhe chamou A atenção Se você não entendeu E as vezes nós não entendemos Mesmo Tem que orar Deus mostra para mim Ali está o segredo Está o segredo Da sua santidade Da sua felicidade Está o segredo De você receber A sua benção É preciso fazer Com que a sua voz Esteja envolvida Com a revelação de Deus Com essa fé Que é parte Do próprio Deus Ou você não vai chegar lá Então clamamos Ao Senhor Deus de nossos pais E o Senhor Ouviu a nossa voz A voz tem que ser emitida Sobre a revelação Da palavra de Deus A decisão tomada ali A nossa voz Tem que estar envelopada Pelo que o Senhor Deus diz Vamos clamar Ele vai ouvir Vai atender A única voz Que agrada a Deus E que ele responde É aquela que vai Ungida Porque ele falou A unção dele É que nos permite Chegar adiante Do Senhor Deus Sem a unção Não tem jeito Você pode ser O maior religioso Da face da terra Aquela pessoa Carinhosa Mas não tem valor algum Jesus disse Eu não aceito Humano sacrifício Não recebo glória Que vem do homem Não tem conexão Ele está explicando Entre o Deus Santo E o homem caído O homem só tem condições De chegar a Deus De se explicar a Deus De falar com Deus De receber o perdão Receber a cura Quando ele põe fé Naquilo que Deus Está falando com ele E ele continuou Dizendo mais aqui Ouviu a nossa voz E atentou Para a nossa miséria Para a falta De entendimento espiritual De saber O que fazer Para que Deus Possa operar Lá no Egito Eles perderam Jacó morreu Morreram Os filhos de Jacó E os descendentes Foram perdendo A fé Alguns cultivaram Mas a maioria não Ninguém servia a Deus E por isso A miséria espiritual Era grande Meu irmão Temos que ser sinceros A nossa miséria É imensa Talvez tenhamos Bens materiais Até além Da quantidade necessária Conseguimos cultura Que poucas pessoas têm Mas isso não tem Valor espiritual É preciso Pegar a palavra E dizer Deus Nós precisamos Sair dessa miséria A bênção do Senhor Enriquece Não acrescenta dores Ela prospera Ela lhe dá A capacidade Para você Falar aqui E lá No trono de Deus E lhe ouvir E mandar a resposta Sem a proteção divina O que resta Para nós É pura miséria Falta de direção De discernimento E de unção A gente quer Mas não tem Mas não tem Porque não buscamos Todo aquele que pede Persevera no pedir O pedir não chegar Deus me dá uma bênção Não Todo aquele que pede Recebe Que entra No estatuto do pedir Eu vou fazer essa coisa Eu vou buscar essa bênção Como é que eu peço Você tem que pedir Em nome de Jesus Sobre a palavra de Deus Tem que pedir com fé Pois eu vou pedir Mas Deus Se o Senhor não está respondendo É porque eu não estou pedindo Eu tenho que buscar Buscar o que está na Bíblia Conseguir a revelação Se eu não estou encontrando É porque eu não estou buscando Como deveria Porque Jesus não mente O que pede Recebe O que busca Encontra E o que bate A porta ali A porta ali aberta Eu preciso Deus Agora eu tenho que reconhecer Que o meu estado É de miséria Eles clamaram O que é um clamor É o grito Que o guerreiro dá Quando parte Para cima do inimigo É tudo ou nada É vitória Ou vitória Ou vitória Então não tem jeito Ele não vai para ver Se vence Ele vai para vencer O guerreiro de Deus É esse guerreiro Que está sofrendo Uma doença Uma enfermidade E que decide Eu vou conseguir Essa bênção Se alguma vez Na vida Você sentiu Uma unção De Deus O diabo Enganou E você está achando Que tem que sentir De novo A unção Continua em você Ela não foi embora Coitado de você É aquela palavra Que eu tenho dado Esse dia Segundo aos Coríntios Capítulo 1 Versículo 3 e 4 Bendito Pai De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O Pai das misericórdias E o Deus De toda a consolação Que nos consola Em toda a nossa Tribulação Para que Para que Com a consolação Que somos consolados Possamos consolar A outros Meu irmão Isso é nosso Isso acaba com a miséria Se um dia Você foi curado Meu irmãozinho Não deixe o diabo Enganar A unção Está em você Para curar Qualquer mal Que nos consola Em toda Nossa tribulação Em toda Não tem uma Recebeu unção Eu fui batizado No Espírito Santo Você tem Unção Com você Não fui Você está Aquém da salvação Crer no Senhor Jesus Você então É Tem os pecados Perdoados Passa pelo batismo Das águas E recebe o batismo No Espírito Santo E não pode Se ausentar De Jerusalém Espiritual Até que você Do alto É revestido Com o poder de Deus A unção Está com você Mas eu não estou Conseguindo Claro Você não está Fazendo Ele disse aqui Então Clamamos ao Senhor Foi um grito A Deus O grito do guerreiro Deus de nossos pais E o Senhor Ouviu a nossa voz Como é que Deus Ouviu Escolheu Moisés Estava lá no deserto Quarenta anos Fugido do Egito Lá ele havia nascido Era um deles E Deus então Chamou Moisés Preparou Moisés Mandou ao faraó Jogou as dez fragas Tirou o seu povo E o mar vermelho Quando viu Teve que fugir Fugiu Abriu Passou o seu povo Veio os egípcios Tentaram entrar Não conseguiram Se afogar Porque Deus tirou a mão A água voltou E Deus está dizendo É assim que eu faço Mas eles clamaram E disseram Que Deus atentou Para a miséria deles E para o nosso trabalho Trabalhar sem a unção de Deus É trabalhar em vão Orar Rezar Ficar fazendo penitência Qualquer sacrifício espiritual Sem a palavra de Deus Na nossa igreja A mesma coisa Meu irmão Se você não tiver Aquele carinho De ouvir a palavra E de agir sobre a palavra Você não recebe a bênção Não quer dizer Que ter carteirinho De membro da Igreja da Graça É que sou membro da Igreja da Graça O diabo sai correndo Sai correndo Coisa nenhuma Você tem que ter Sim a unção de Deus Para Deus então Atentar para o seu trabalho Para Deus observar O seu trabalho Para Deus lhe ensinar A agir de maneira correta Isso é uma batalha A batalha da vida De vida ou morte Sem ela nós não vencemos E você Está sendo agora Um péssimo testemunho O pessoal olha para você Mas não diz que Deus é bom Que Deus cura Por que que não cura Por que que não soluciona Meu irmãozinho Batalhe Batalhe Essa vértebra volta para o lugar Ela cola E nunca mais vai ter problema Porque o dom de Deus É revogável O seu problema desaparece E que mais Atentou para a nossa miséria Para o nosso trabalho E para a nossa opressão Quando você está Clamando a Deus Deus está tentando Está observando Está vendo O que que o inimigo Está fazendo E significa Que ele vai providenciar O remédio O libertador Providenciou Moisés Moisés foi fiel Aquela palavra Que Deus mandar Para você É como Moisés Foi para os realitas Ela é fiel Toda palavra Que sai da minha boca Não volta para mim vazia Antes porém faz aquilo Para o que eu a destinei E prosperará Para o que eu enviei Ela não volta Deus mandou Ela é o seu socorro É com ela Que você vai clamar Vai dar o grito de guerra E quando a unção descer Meu irmãozinho Acabou o problema Agora tem que fazer Como tem É como Deus está falando E não como o Jotão fez Tirou só O poste ídolo Mas é Eu não posso Bancar o bobo Eu vou pegar Os bezerros de ouro De Jeroboão Bancou o bobo Ele tinha que pegar A unção de Deus O que Davi havia feito O que Abraão fez E nós pegar O que Jesus Cristo Fez por nós Então O nosso grito hoje É Ao Deus e Pai De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O Pai da Glória O Pai das Misericórdias O Deus de toda Consolação Que nos consola Essa palavra É presente Deus nos consola Consolou no passado Consolará no futuro Mas hoje nos consola Ele não está aposentado Ele não tira férias Não está enferrujado Ele não tem que tomar Algum fortificante Para poder lhe ajudar Ele é todo poder Ele é todo Ele é todo poderoso Ele pode fazer O que você precisa Mas temos que agir Na palavra Aqui E quando agimos Meu irmão A opressão Só existe Para quem não vive Na presença De Deus E por isso O inimigo oprime Ela com todo tipo De problema O corpo funciona Desordenadamente E aparece doença E a cura nunca chega Porque você está Recusando a cura A revelação Do Senhor Deus Para você É a sua santidade É a sua libertação É a sua bênção Pegue hoje Clame a Deus Não tente pegar Só um pouquinho Para melhorar Estou conseguindo respirar Deus quer você Livre da mão do inimigo Deus quer você Completamente Abençoado Esse é o recado De Deus Para você hoje Não pegue paz Pegue toda Curve a cabeça E feche os olhos Pai Obrigado pela palavra Pai Jotão Poderia ter sido A bênção Que o Senhor Intencionou Teve o momento Dele Pai Eu poderia ter sido E posso ser A bênção Que o Senhor Intencionou Este é o meu Momento Pai Todo mundo Tem o seu O Roberto A Roberta O Mário A Maria A pessoa Que está orando Comigo agora Pode ter a bênção Que o Senhor Intencionou Pai O Senhor É o mesmo Deus 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 Quando o guerreiro Parte para a batalha O guerreiro de Deus E clama a Ti Por ajuda Tendo a sua voz Envelopada Pela palavra Estabelecida Pai Pai Agora Agora Saia Desapareça Não estou pedindo Eu estou exigindo Em nome de Jesus Obrigado Senhor E amém Tem coisa boa Depois na hora da oração Solte a sua fé Hoje é dia do clamor Vamos Clamar mesmo É o guerreiro Partindo para a batalha Partindo em nome do Senhor Tu vens amém Com lança Escudo Eu vou a Ti Em nome do Senhor Dos exércitos E hoje mesmo O Senhor vai te entregar Na minha mão Vou acabar com você Golias E ele venceu Vamos agora A novela da vida real Por favor Música 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 Em 2010 Eu estava no interior Com meu pai E eu fui Ajudar ele Pegar uma lenha Para botar para dentro de casa Aí eu sentia Que ele estrala Na coluna Eu pensei que ele tinha dado Um mau jeito na coluna A dor na coluna Que eu não aguentava mais Aí ele veio para casa Mas Aí eu digo O que é que eu não é filho Mãe Eu dei um estralo Na coluna Que eu não posso nem mexer Cheguei no plantão Lá e já me navegaram Direto para o Porto Alegre No plantão Dizem que eram É hernia de disco Que tinha na coluna Uma dor aguda Sabe Uma dor assim Que me prejudicou Todas as pernas As duas pernas Que eu não pude caminhar mais Um mês e vinte dias No hospital Baixado Dando aquelas injeções Bem fortes Ai o guri sempre Do mesmo jeito Dores Lá na cama Não podia se mexer Fiquei tomando morfina Direto Joaquim muda-se De Encruzilhada do Sul Para a cidade de Canoas Para realizar o tratamento médico Em 2012 Realiza um procedimento cirúrgico Ele vai operar Vai ter que operar Não tem outro Todos me disseram Que ele não ia caminhar mais Tirei três hernia de disco Na coluna 60 dias mais ou menos Ela voltou de novo A dor O doutor mesmo disse para mim Que é uma dor que eu ia Ficar para sempre Aquela dorzinha A dorzinha simples Mas aí começou Começou a aumentar A dor A dor que eu não Só passava com remédio Não consegui fazer Emetrividade Eu tive que ficar parado Um tempão Sem fazer nada Usei o muleto Eu ficava assim Que eu não aguentava mais Até um banho Para tomar Era um trabalho Para levar no banheiro Era um trabalho Sete anos Eu já estava na igreja Aí eu comecei Fiz aí de 53 Fiz aí de 53 Todos os dias Comecei a buscar Aí disse Não, mas agora chega Aí o missionário Vem na sede Ah, mas eu vou lá Buscar a minha besta Mesmo doendo da coluna Eu vou lá Porque eu não podia nem Mexer com a perna quase E eu fui à tarde Às duas horas da tarde Recebi a palavra dele No cu Aí ele orou para a coluna Agora é comigo Vou lá pegar Aí eu fui lá na frente Eu me senti aliviado Aliviou todas as dores Não tinha mais nenhuma dor No corpo Subindo em cima do altar Seu nome é qual, amigo? Joaquim O que você sofria? Eu estava Semana retrasada Estava no hospital Não podia mexer com a perna Nem com o joelho Queimava tudo isso Há quanto tempo Você vem com esse mal? Será que Deus Quando meu pedestre Estrou a coluna Há quanto tempo Você operou a coluna? Faz 2010 Cheguei com um ano Não levantava a perna Como é que Para levantar Como é que era? Levantava até aqui só Agora estou levantando até aqui Olha aí, pessoal E agora sem amparar nele O que você faz com a perna? Sem amparar Aí, pessoal Olha só Como é que você andava antes Joaquim Vai andando normal agora Aí, pessoal Dá a volta da vitória, Joaquim Dá a volta da vitória agora Pode ir em nome de Jesus Foi um momento muito especial Para mim Aquele culto Para mim Foi Parece que foi Um alívio Para mim, sabe? Ele chegou muito facelo Que recebeu uma bênção Muito boa Não sinto nem uma dor Mais na coluna Mas Não tomei mais Nenhum tipo de remédio Para dor Ele me curou E ele vai Vai fazer muito milagre Ainda na minha vida Aê, Jesus Meu irmão Eu estava pensando agora Eu tenho que agradecer Muito a Deus Por me permitir Ser usado por Ele Porque Não é brincadeira Você viu a história Operou Voltaram as dores Não podia fazer isso O que você está passando Meu irmão? A palavra foi dada Para você Deus é o Pai De toda a consolação É o Deus De toda a consolação Que nos consola Em toda a nossa tribulação Você sabe o que é Toda a tribulação? É desde o alto da cabeça A só dos pés No corpo Na alma No espírito Na sua vida financeira Na sua vida sentimental Você ainda não se realizou na vida? Por quê? Está falando que é amar a Deus Guerreiro partindo para a batalha Meu irmãozinho Procura Deus é Pai Deus não é um brincalhão Não é um moleque Não é um bandido Deus é seu amigo É meu amigo É com ele que nós vamos vencer Pega a palavra E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida E você precisa se livrar do seu mal Porque o seu testemunho Vai ajudar outras pessoas Você nunca mais vai esquecer do Joaquim Ele precisava ser curado Quantos vão pegar fé agora Porque vira o Joaquim? Quantos vão pegar fé Quando vê você bem? Pagando todas as suas divas Prosperando Tendo saúde Sendo positivo Cantando e se alegrando todo dia Deus mudou a vida Vai mudar a minha E muda em nome de Jesus Se Deus tem lhe chamado Para ser patrocinador Hoje é o dia de você se inscrever Deixa para amanhã não Deus eu vou me inscrever hoje Pega o papel aqui Preencha os seus dados Nome e endereço Coloca bem o seu telefone E pode ter certeza Ele dá a semente ao que semeia Mas você tem que ser como o guerreiro Todo mês partir para o banco para a batalha Vou depositar E deveria ser um ato pessoal Se possível É boa Pode mandar uma pessoa fazer para você Mas o bom é quando você faz Você vai lá pisando na cabeça do bicho É mais ou menos como um filho Pode adotar um filho Mas se for seu é melhor Tem um saborzinho mais que é seu Então toma essa porta Essa bênção agora Não adotado é igual Claro que nós amamos igual Mas não é igual A senhora me convida para ir na sua casa Fazer uma refeição Comida maravilhosa Eu disse Minha irmã A senhora cozinha bem É empregada É a senhora que está dando a mão Mas não é como se fosse a senhora E colocasse a mão lá Não tem coisa melhor do que a gente fazer a coisa Então vai e faz E de qualquer lugar Telefona para nós Rio de Janeiro O telefone é 2141-3510 Zero prestadora 21 2141-3510 São Paulo é 3352 5870 Zero prestadora 11 3352-5870 Pode escrever no site ongrace.com Ou no Facebook Se já abre é Missionário Soares Se nunca abriu Você põe FB.com Missionário R.R. Soares Vamos à primeira pergunta Em nome de Jesus Missionário É normal pensar em retroceder? Não Isso é do demônio Hebreus 1038 Diz assim Tudo que Deus fala Para mim é lei Para você tem que ser lei O meu justo Viverá pela fé Porém Se ele retroceder A minha alma dele Não se compraz Quem está mandando Retroceder É o demônio Deus não nos deu o direito De jogar a toalha Deus nos chamou Para sermos vencedores Sempre Em nome do Senhor Jesus Não tem esse negócio Que não sei Deus sabe fazer a obra E vai fazer na sua vida Para a glória do Senhor Segunda pergunta agora Missionário A Bíblia cita algum caso De ex-homossexual? Cita E não só Vamos primeiro a Coríntios Capítulo 6 Versículo 10 Diz assim Olha Não errei Nem os devassos Que não tem freio moral Primeiro Coríntios 6 10 Nem os idólatras Nem os adúlteros Nem os efeminados Que ainda não estão na prática Mas não querem Ou masculinizadas Não querem O que Deus planejou Nem os sodomitos Que já estão na prática Nem os ladrões Nem os avarentos Nem os bêbados Nem os maldizentes Nem os roubadores Herdarão o reino de Deus Se continuar assim Mas veja o versículo 11 E é o que alguns tem sido Acabou Então Deus naquele tempo Recuperava e continua Recuperando hoje A porta está aberta Jotão só queria Destruir o altar de Baal Podia ter mudado A vida completa Mude por completo Que Deus vai lhe receber Em nome de Jesus E olha 30 de agosto A festa vai ser No Maracanã No Rio Vai ser um sábado Vai ser o dia Da volta da vitória Verdadeira Em nome de Jesus Espero que você Esteja lá conosco E por falar Em sábado Este sábado Agora aqui Eu vou fazer as reuniões E domingo É o quarto Último domingo Em jejum Esteja aqui Começa 20 para as 7 A reunião Mas sem provar nada Só provando O amor de Deus Acabou a reunião Você pode Tomar o seu café Se não quer o bar Já traz uma sacola Com a garrafa térmica Com o seu sanduíchinho lá E uma bananinha frita Cozida Sei lá Crua O que você quiser Mas vem em jejum Para Deus poder abençoar Em nome do Senhor Amém Vamos agora Falar com a Dona Eliana Lá no Shop do Povo Dona Eliana Tudo bem? Tudo bem, missionário Cadê ela? Eu não vi o shopping atrás Ela está aqui hoje Tudo bem, irmã? Tudo bem, graças a Deus E aquele balaio de gato? Missionário, o balaio Está um sucesso Queria lembrar as pessoas Que é por tempo limitado Enquanto duraram o shopping E qual o tipo de gatinho Você está vendo ela? Missionário, não tem gatinho não Mas tem muito DVD bom CDs bons E as pessoas têm comprado Em quantidade Para evangelizar mesmo São filmes maravilhosos Que a gente já assistiu Ela só vai dar conta O preço desse CD Que a senhora baixou Pela metade Não, mas Deus fica feliz Missionário Porque aí as pessoas evangelizam Todo mundo pode adquirir Os DVDs, no caso Os DVDs, CDs São filmes Filmes, desenhos Vários títulos Com preço especial Mas eu lembro as pessoas Que é enquanto durar o estoque E que termina logo Então no finalzinho do mês Já encerrou E os CDs? CDs também Missionário Tem lá E eu queria ler Mas só de cantor Renquim, né? Não, missionário As pessoas têm elogiado tanto Tem pessoas vindo até Pela primeira vez Para conhecer o balai E falou, olha Obrigado Levando a partir de 10, 15 unidades Você falou que eu devia falar mais claro Eu falo O shopping é aqui do lado Mas quem mais quer que é aqui do lado? Ah não, missionário Tá bom As pessoas entendem No Rio é do lado da igreja também É do lado Lá de Madureira Em Campos é na entrada da igreja Não, mas as pessoas entendem sim Tá bom Deus abençoe Então atende meus amigos lá E pela internet Não, pelo telefone É 0prestadora2121415100 E o site é S de shopping S povo.co.br Vamos agora abrir o coração Por favor Missionário Sou convertida desde 2008 Pertenço a outra denominação E não desisto de Jesus Que é a minha vida Sou casada há 36 anos Eu e o meu esposo Temos 23 anos de diferença Ele está com 76 Eu me casei aos 18 E hoje tenho 53 anos Meu casamento é um fracasso Em 2011 Meu esposo me trocou por outra mulher Saiu de casa e me pediu o divórcio Porém, ele a agrediu E entre idas e vindas Resolvi aceitá-lo de volta Por causa dos meus filhos Ele me pediu perdão E eu achei que fosse ficar tudo bem Mas nada mudou Nos fins de semana Ele sai para dançar Não sou feliz Dormimos em camas separadas E vivemos como dois estranhos Ele não aceita nada meu Um diálogo Um beijo Como vou me separar Você deixa eu voltar Você vai se converter agora Pecador Você vai se lavar aí No sangue de Jesus Depois se ele estiver purificado Eu vou te receber Receber eu não adianto nada Você não tem esposa em casa Tem um que cria problema Não vou fazer estrupício não Porque é meio forte essa palavra Porque pensando na idade de homem Está com uns 80 já Pelo jeito 53 E ainda gosta de ficar Sassaricano por aí Devia ter juízo Não é pessoal Então pessoal O assunto é o seguinte Nós temos que fazer Como Jesus mandou O seu irmão pecou contra ti A sua mulher pecou O seu irmão pecou Vá e repreenda-o Repreender é dar bronca Colocar a pessoa no lugar dele Se ele se arrepender Perdoa Se não arrepender Não tem perdão É Lucas 17 Que eu estou sentindo Capítulo 17 Versículo 3 Acabou Não tem perdão Se arrependeu Tem Aí você aceita Sem arrepender E quer que agora Ele mude por mágica Isso é coisa séria E a pessoa tem que tomar Às vezes um sacudida na vida Para poder tomar juízo Vamos agora Ao momento Nossa TV Por favor Eu adquiri a nossa TV Porque na minha casa Ninguém era convertido Só eu e duas filhas E um dia das mães Meu filho falou assim Para mim Ele também não era convertido Ele falou Mãe Você quer? Eu falei Eu quero Ele falou Então vamos colocar E colocamos E a partir daí Foi um pedacinho do céu Porque todo mundo Na minha casa Se converteu Os que moram comigo Se converteram Meu marido Meus filhos Que hoje são obreiros E até a minha filha pequena Que nós tínhamos também Outros tipos de canal E ela só tinha aqueles desenhos Aqueles desenhos bem brutos Aqueles desenhos que tinham Luta Sangue A pequenininha E ela era muito agitada E depois a nossa TV Ela ficou bem mais calma Tranquila E hoje eu digo Que a minha filha É uma benção Irmão Mas como meu coração Se alegra Família não era com isso Só ela Meu irmãozinho E depois da nossa TV Está a família toda Eu estou dizendo Você precisa Não adianta ficar orando Orando Você não faz por onde Eles vão ver A coisa séria Porque o manto Já está estendido Coloca correndo A nossa TV São oito canais Evangelho 36 o total Mas estamos já trabalhando Está sendo montado Para o final de agosto A gente colocar aí Mais de 60 canais E rádio Nós estamos agora Catalogando as que vamos colocar Já temos umas 30 Nós temos capacidade Para colocar no momento 180 Você vai ouvir Rádio Evangelho De toda parte Esse país aí Coisa linda Que vai acontecer Mas e a mensalidade Missionária? A mensalidade É menor do mercado Pronto É menos da metade Que o que diz Concorrente Cobra Mas não tem concorrente Que não tem canais Evangélicos Os outros São iguais São os melhores Mas não tem os de sujeira não Moral Nem sujeira espiritual E temos os canais Que falam do amor de Deus Pega o papel Agora preenche Coloca o seu telefone A melhor hora de ligar Vamos ligar já amanhã Para instalar essa semana Para acabar Acabar a confusão Acabar a droga Acabar a rebeldia Acabar coisas erradas Que estão acontecendo Na sua família E principalmente Trazê-los Para a presença Do Senhor Deus Telefone você Que está em qualquer lugar Do país Para São Paulo É 2126-5888 2126-5888 No Rio É 3265-5500 3265-5500 E pela internet É NossaTV.tv.br www.nossatv.tv.br E pode crer É a vez da sua família Ser abençoada Deixa eu orar Porque está em casa E já oro por você Aqui em seguida Pai Obrigado Por essas vidas Que estão em casa Que estão bebendo Do que o Senhor Está dando aqui E talvez a casa dela É do outro lado Do mundo Pai Lá na Noruega Tem pessoa Nos assistindo Pai Na Suíça Portugal Na Inglaterra E é grande o número Oh Pai Toquem todas Essas pessoas Eu vou abençoá-las Em o nome Do Senhor Jesus Eu digo O mal Solta essa vida E não volte mais Em nome de Jesus E você diz Amém Amém Você já imaginou Comprar os melhores filmes Com preços inacreditáveis? Agora você pode O balaio de promoções Voltou com DVDs de comédia Ação Suspense Vida cristã Infantil E muitos outros Diversão garantida Para toda a família Aproveite este balaio DVDs por apenas R$ 14,90 cada Na compra de três títulos Leve mais um título grátis Não perca tempo Compre no site Compre pelo telefone Ou compre na loja Balaio de promoções Aplausos . . . . E. . . Obrigado.